Esse daqui é o de Sussuarana, tomou um pega, tá internado, ele tá no hospital do subúrbio, viu? A informação que bateu aqui, tomou um pega do tráfico, vai roubar na área? Você vai roubar na área, é? Você vai roubar aqui em Sussuarana? É isso que você fez? Aqui tem comando, é? E o barbalho, nós temos imagens novas, porque a 16ª companhia, tem essas imagens aí, Jamerson? Tem a imagem nova, ele foi preso recentemente, Van Nielsen, eu tenho o nome dele todo aqui, ó. Tem, é, tem foto ele segurando arma de fogo. Acompanhe agora a matéria completa, direto do barbalho. Quem é esse homem aí? Eu quero ele preso hoje. A equipe do Alojuca está aqui na rua Emílio dos Santos, no barbalho, próximo, inclusive, ao Instituto Federal da Bahia, porque na noite de ontem, mais um estabelecimento comercial foi vítima, alvo da criminalidade. Foi essa cafeteria aqui que está aberta, a gente conversou com os proprietários, deixaram a equipe do Alojuca gravar para mostrar como tudo aconteceu na noite de ontem, mas preferem não aparecer, conceder entrevistas, por medo ainda, né, de alguma retaliação deste homem que está solto. A câmera aqui gravou toda a ação, a gente percebe aqui. As imagens que aparecem agora, vocês conferem o momento que este homem entra, de acordo com informações dos proprietários, já pedindo um açaí. Quem estava no local foi a filha dos proprietários e aí ele tenta pedir esse açaí e começa a conversar ali com a moça e depois de um tempo ele pega a arma, mostra e anuncia ali o assalto. De acordo com informações, ele levou os celulares, tinha pouco dinheiro aqui no local e pediu a senha dos celulares que ele conseguiu levar. A gente vai voltar aqui para a rua para mostrar com mais detalhes como foi toda essa situação. Ele teria chegado aqui de carro sozinho, porque ficou essa dúvida se ele estaria com algum comparsa no momento que anunciou aqui esse assalto. Mas ele estava sozinho. As câmeras aqui, vamos mostrar aqui, Robson? Que aqui a cafeteria tem duas câmeras na frente e dentro também para segurança, né? A gente sabe que aqui é uma área complicada, conversamos já com outros comerciantes que falaram que realmente, diariamente, ficam com medo pelos constantes assaltos que vêm acontecendo. Esse caso aconteceu na noite de ontem, como eu já disse, está aqui os proprietários ainda estão bastante abalados, já prestaram um boletim de ocorrência na primeira delegacia aqui nos Barris e a polícia agora, civil, vai investigar para conseguir localizar o mais rápido possível esse rapaz. Hoje, comecei, né? Conversei também com outros comerciantes aqui que falaram como é que está a situação para trabalhar para os moradores, comerciantes, os próprios estudantes aqui do IFBA, que muitas vezes, quando estão saindo, tem celulares levados por esses homens, sacizeiros também aqui na região que levam hidrômetros. Então, está complicado para quem mora por aqui, para quem trabalha aqui na localidade. Você tem um estabelecimento comercial aqui na área. Ontem, mais um assalto aconteceu. Como é que está aqui na região essa questão de assaltos, furtos? Fala para a gente. Eu sou comerciante há quase quatro anos e, desde o início, sempre está tendo essas ocorrências, sempre vem tendo. E as pessoas também, muitos comerciantes não divulgam, não fazem ocorrência, não vão prestar o esclarecimento devido e, todo dia, é uma ocorrência, seja com alunos, roubo de celular, furto, bolsas de senhoras que ficam no ponto de ônibus e nos estabelecimentos também. Tchau, tchau, tchau.